Olá pessoal! Louie Lorenzo, o cantor pop apaixonado pela primeira vez, vai fazer de tudo para tocar o coração de sua amada Sol em Vai na Fé. Ele exagera nas declarações de amor e com a intenção de mostrar a Sol que o que sente por ela é de verdade. Louie promove uma chuva de pétalas de rosas ao som de uma música sua impiedade, mandando um carro com alto-falante. Sol está na igreja no momento e a declaração de Louie promove um verdadeiro reboliço no bairro. Sem resposta de Sol, ele pensa em uma segunda homenagem e vai pessoalmente conferir a reação da amada, cantando para ela numa espécie de serenata à moda Louie Lorenzo. Sol fica constrangida e pede para que ele vá embora, deixando Louie triste e cabisbaixo. No outro dia, Sol conversa com Louie e explica que não queria as surpresas, apenas paz. Louie se desculpa e espera que eles possam se entender. Sol garante a Jennifer que bem não é seu pai e implora que ela se afaste do advogado. Theo defende Lumiar para bem. Sol tenta falar com a esposa de bem. Lumiar pede ajuda a Dora para participar de um ritual comandado por ela. Jennifer vai escondida para a casa de bem e se decepciona ao encontrá-lo com Theo e Simas. Sol se desespera ao perceber o sumiço da filha mais velha. Muito obrigada por assistir até aqui. Beijos. E até o próximo vídeo.